Pessoal, então, primeiro queria desculpar a minha voz, não está muito boa, já faz uns dias, eu não tenho controle sobre ela, tá? Então, meu nome é Bárbara, vou falar sobre o portal da URGS, né, e a gente usou Plone, Jazz e WebSeries para fazer, entre outras coisas. Então, assim, eu trabalho na URGS, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tá legal? Tá. Já faz quatro anos, então, desde o momento que eu entrei lá, eu comecei a trabalhar com Plone, eu e Plone começamos na URGS basicamente juntos, eu faço de tudo um pouco lá, né, então, eu faço design, eu faço codificação, gerência de conteúdo, eu tenho usuário, programa, de tudo um pouquinho, menos infraestrutura, infraestrutura são esses dois aqui. Muito bem, então, basicamente eu vou falar sobre como a gente saiu da página que a gente tinha desde outubro de 2004, que era essa aqui, com o Plone para que a gente lançou em outubro de 2011, que atualmente é essa. Aqui eu fiz uma espécie de análise, a partir de dados do Twitter, não é uma análise séria, tá, gente? Eu colhi e foi meio de olho o que eu fiz, tá? Eu fiz isso no primeiro dia de lançamento do site. Então, em relação ao site antigo, a gente basicamente só tinha reclamações. Quando o site novo foi divulgado, a maioria das pessoas ficaram com medo, justamente porque a gente tinha o site há muito tempo, e 15% dessas pessoas ficaram ansiosas, não sabiam o que esperar. Quando o site novo foi lançado, 25% das pessoas acharam legal, então a gente teve elogios. Mas muitos desses elogios ainda foram tortos, né? Então, assim, acharam que o novo site da URGS estava um pouco menos aterrorizante do que o anterior e curtiram até, né? Mais ou menos. Tem outras pessoas que não elogiaram nem reclamaram. Muita gente ainda ficou perdida. Teve gente que ainda no primeiro dia não assimilou, não acreditou que o site tinha mudado. Teve gente que não gostou, que é bem comum. Também teve bastante gente que continuou reclamando do nosso certificado, que dá erro. E ainda teve gente que achou outras coisas, como, por exemplo, que o site tinha sido invadido e aí tinha mudado tudo. Bom, e como o Record deve ver, não sei se alguém assistiu a palestra do Foscarini antes, mas eu vi que ele colocou o registro mais antigo que a gente tem da URGS na web, e aí eu plagiei. Então está aqui essa página que a gente tinha em 1997, né? Nessa época eu tinha 10 anos e eu não acessava o site da URGS ainda, só entrava no chat do Terra mesmo. Bom, então, o Plone na URGS começou em 2009. A ideia era oferecer uma alternativa para a gerência de conteúdo, eleger entre o Drupal, o Júnior e o Plone, um CMS para uso oficial institucional, para os departamentos, para as faculdades, laboratórios, projetos de pesquisa. Então, a gente acabou escolhendo o Plone pela questão de segurança, pela questão de ser mais fácil de gerenciar para vários sites. E a gente começou fazendo sites pilotos das Relações Internacionais e do CPD, foram os primeiros dois. E a gente fez em Plone 3. Depois desses dois sites pilotos, a gente abriu o serviço de hospedagem. Ainda em Plone 3 também. A gente disponibilizou alguns temas oficiais para a hospedagem em URGS. Essa hospedagem a gente ainda mantém hoje em dia, ela é em Plone 4. Vou falar um pouco mais sobre ela amanhã. Muito bem. Então, depois de um ano a gente praticando no Plone, a gente tomou coragem e começou o projeto da URGS na web. Esse projeto durou basicamente um ano até o lançamento do site. E aproximadamente 60% do tempo que a gente gastou no projeto foi para planejamento. Então, a gente tinha... Como estava tudo muito desatualizado, fazia muito tempo que o site não era mexido, a gente teve que fazer um trabalho muito grande de ver quais eram os dados que a gente precisava mostrar e organizar essa informação. Então, a gente fez bastante benchmarking, fazia análise da concorrência, para ver o que estava sendo feito em sites gerais, também em sites de universidade. Teve muito tempo gasto na arquitetura de informação. Infelizmente, a gente não teve contato com o usuário final. Foi uma questão política. Mas, para balancear um pouco isso, a gente fazia entrevistas com os pró-reitores para saber a opinião das diferentes áreas da universidade em relação às informações. E a gente também trabalhou com alguns protótipos. A partir disso, a gente definiu algumas features principais. Então, a gente definiu que a gente ia precisar de uma grande área para destaques. Definimos mini portais. Os que a gente lançou foi só o de aluno e servidor, embora a gente, na parte de planejamento, tivesse planejado mais. A gente também viu que a gente ia precisar mostrar informações dinâmicas com dados que vêm de banco. Essas informações são de cursos, docentes e técnicos. O calendário para eventos. E, principalmente, o cardápio do restaurante universitário, que é bastante requisitado. Então, aqui está o nosso site, a capa dele hoje em dia. Então, a grande área de destaques está ali. É uma espécie de um slider. A gente também tem uma boa parte para comunicação. A ideia do site era fazer com que ele fosse bem dinâmico, em relação à nova, que era um problema no site antigo. E os mini portais, a ideia é essa. Então, a gente tem um aluno e servidor com as informações pertinentes para cada perfil. E, dentro desses mini portais, a gente coloca ali o cardápio também visível, além do local para entrar no nosso portal de serviços, que é a nossa intranet. Então, a gente planejou muito bonito essas páginas aqui, fez vários quadradinhos, várias caixas de conteúdo, tudo mais. E aí, a gente parou. E aí, como é que a gente vai fazer isso no Plone? Até então, a gente customizava, a gente fez os nossos temas no Plone 3, a gente gerou com o Paster. Então, era bem limitado. A gente fazia a partir da customização do CSS. E foi um pouco apavorante. Até que eu descobri o Diazo, que é o meu amor, eu gosto muito dele. Então, com o Diazo, a gente conseguiu transformar em uma página de conteúdo que nem essa, que não tem tema nenhum aplicado, a gente transformou no mini portal que a gente queria. Além disso, a gente também ganhou uma grande flexibilidade em termos de demonstrar diferentes páginas de formas diferentes. Então, a gente também trabalhou a capa, teve a capa, os mini portais e outras coisas. Além disso, a gente teve que fazer alguns novos tipos de conteúdo, além dos conteúdos padrão do Plone. Então, a gente teve conteúdo de notícia, conteúdo de RU, que é por causa do cardápio do restaurante universitário, o banner para os destaques, e as categorias que a gente precisou para poder gerenciar as notícias, gerenciar o posicionamento das notícias. A gente fez esses tipos com o uso do Argo, o ML, para modelar as classes, e o Arquigem para gerar os tipos em Arquetipes. Então, aqui está o nosso tipo notícia. O que ele tem de diferente são esses três campos, o campo aba, posição e local, e aquelas categorias ali. Basicamente, para que eles servem? Para definir, por exemplo, essas aqui são as notícias na página inicial. Então, é para definir em qual das abas vai ficar, se ficar na aba da frente, se vai ficar em destaque, se vai ficar no secundário. Então, a gente precisou desses campos para fazer esse tipo de posicionamento de forma automática, para o pessoal da comunicação poder gerenciar isso. Então, aqui também, a gente também define se vai aparecer no mini portal do servidor ou não essa notícia. E o conteúdo do cardápio, basicamente, são os campos da semana, text field, e um campo de data para dizer o período daquele cardápio. Aqui é a visualização do cardápio inteiro, fora aquela visualização dinâmica no mini portal. Bom, aí, o nosso grande desafio foi a questão dos conteúdos dinâmicos alimentados pelo banco institucional. Como é que a gente ia fazer? Então, o nosso banco é MS SQL e como é que a gente ia conectar ele? Inicialmente, a gente gastou um bom tempo tentando conectar o Plone com o banco. A gente chegou a conseguir conectar com MySQL, mas não adiantava muita coisa. Então, a gente chegou a essa solução. A gente resolveu usar o Web Services com o protocolo SOAP, o SUDs e o Mancache. Então, o que é o SUDs? O SUDs é um cliente Python, usa o protocolo SOAP para consumir o Web Services. A gente resolveu usar o Web Services com o SOAP pela questão da interoperabilidade, da intercomunicação, independente de plataforma ou de linguagem. e também porque a URGS já utilizava os Web Services em outras aplicações internas. E também porque é padrão de desenvolvimento do W3C. Os nossos Web Services são gerados por PHP. Então, aí a gente já tinha essa parte tanto quanto pronta. A gente conseguia pegar a consulta lá do banco e gerar o WSDL. Mas aí também veio a questão de uma preocupação com a questão da performance. Porque, se cada page view gerar uma consulta, como os XMLs podem chegar até 1.2 MB, é um volume de dados muito grande. Isso pode fazer com que a página fique muito pesada, causar um atraso na renderização. Pode acabar gerando negação de serviço e impactar na disponibilidade do banco. Isso a gente não podia correr esse risco de forma nenhuma. Então, com isso, o que a gente fez? A gente teve que apelar para uma camada intermediária de cache, para que esses dados retornados ficassem em cache. Então, nisso, a gente utilizou o main cache. O main cache, o que ele faz? Ele armazena um array, chave e valor. Então, cada página que a gente renderiza de web service, o nosso produto, o plugin que a gente gerou para o nosso site, ele verifica se essa chave já está no cache e se o objeto ainda está válido. Então, por padrão, os nossos web services ficam armazenados por sete dias. Então, com isso, a gente poupou muito os acessos ao provedor do web service e reduziu a latência a praticamente zero. Então, aqui está uma parte do código do nosso webservice.py, que aqui a gente define os métodos, desculpa, as variáveis que a gente tem que passar. É o novo serviço, o método é a URL. Tem o usuário e uma senha que a gente precisa passar para poder ler o webservice. E aqui ele também faz essa consulta para ver se a chave está válida lá no main cache. Se ele não tiver, ele coloca. E aqui no nosso app config, basicamente tem a definição do nosso servidor, o IP do servidor e a porta, o tempo de cache em dias. Aqui são dicionários com o nome do serviço e a URL do serviço, o usuário e a senha. Aqui é a linha mais simples que a gente usa nos nossos scripts Python para retornar esses dados. Então, basicamente, com essa linha de código, a gente está retornando todo o retorno de dados, nesse caso, dos cursos de graduação. que resultou a gente com scripts Python, com page templates, utilização do Diaso, web services, jQuery, Plony e o main cache para ajudar na questão do carregamento da página, a gente conseguiu pegar um XML desses e transformar nesse tipo de visualização. Então, esses dados aqui são dados dinâmicos alimentados por outros sistemas, que são sistemas gerenciados pelas pró-reitorias. E a gente tem esses dados atualizados, mas eles vêm de banco, mas são exibidos no Plony. Então, aqui também são os cursos de mestrado, são cadastrados no banco também, as informações de curso. Bom, o que a gente teve de lição? Nessa parte da lição, eu vou ser bem pessoal. Eu, de início, era meio relutante com os web services. Hoje em dia, para nós, ele deu bastante certo. Eu consegui, com a prática, eu acho que deu certo. A gente consegue, de início, as pessoas ligavam para a gente dizendo, ah, eu quero atualizar essa informação, quem é o responsável? A gente dizia, é você. Então, a gente conseguiu se liberar da responsabilidade de atualizar isso. Então, a gente utilizou sistemas já existentes, mas mostrando em uma outra tecnologia. Também, o que eu tomo como lição durante esse ano de produção do site? A questão do planejamento. A gente gastou muito tempo em planejamento. Então, por exemplo, a gente planejou muitos mini portais. E a gente tem dois, o aluno e o servidor. E com o tempo, com o uso, a gente descobriu que, na verdade, as pessoas acessam isso basicamente para entrar na internet e ver o cardápio do RU. Então, a questão de colocar mais esforço em algo menor, praticar mais e dar mais atenção para a questão da melhoria contínua. E também a importância do usuário. Então, a gente, eu vejo que faltou bastante isso, e simplificar mais as coisas. E aí, fazendo a apresentação, no momento em que eu vi a imagem aquela do site de 97, que eu roubei da apresentação do Foscarini, eu comecei a me questionar sobre isso. Então, a gente tinha esse site aqui em 97. Então, de início, a gente olha que essa imagem não tem serventia nenhuma, tem uns li, fala em homepages. e aí eu pensei, beleza, vamos aplicar um diásio aqui, vamos ver o que dá. Basicamente, a gente tem um site mobile. Então, se a gente fosse tentar agora abrir um projeto de fazer um site mobile na URGS, coisa que a gente ainda não existe, porque a gente sabe que vai ser uma coisa delicada, a gente provavelmente ia tomar muito tempo, a gente ia discutir muito, ia ter politicagem em cima, porque a universidade é muito grande. No entanto, em 97, a gente já tinha isso. O usuário provavelmente conseguia achar a informação mais fácil do que agora. Claro que a gente tem conteúdos novos, coisas novas que vieram na universidade, que nem eu falei daquela questão das features que a gente descobriu a partir daquela pesquisa. Então, basicamente, está aí o resultado ontem. Claro, se eu fiz isso rapidinho ontem, o que tem? É o site 97 com a aplicação de um diazo muito simples e os novos conteúdos que a gente tem de destaque, que basicamente é o webmail, as notícias, a internet e o cardápio. Então, é isso. Basicamente, o que eu aprendi durante esse um ano de desenvolvimento e dois anos lidando com os resultados, colhendo os frutos do site. Obrigada. Vai estar a apresentação, vai estar disponível nessa URL para quem quiser. Quem quiser entrar em contato comigo, pode me procurar na internet, o meu nick é meio estranho, mas vocês me acham por ele, é Barbie Brega. E é isso. Obrigada. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Eu notei que o jeito que vocês trabalharam é muito mais difícil, porque a gente trabalha com uma comunidade antiga, 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 usamos quase a mesma filha de coisas, também estamos usando de aço, também usamos de cash, acho que o banco a gente usou mais esse QLA, o que é desse jeito. E, quando é hora para tudo aquilo, eu tenho medo, porque a gente trabalha com essa equipe meio fechada, digamos, tantas pessoas ali, umas 6, 7, e quando chega um pessoal novo para a gente que a gente precisa passar para elas para continuar fazendo as minhas coisas que estão fazendo, é complicado. Por exemplo, chega uma pessoa nova para fazer seu tema, aí ela tem que aprender o diáso, aí eu usei um lesbo, aí eu mudava que estava por causa de uma de fazer o CSSQ, e assim, fica um negócio muito complexo. Então, posso ser bem sincera, a gente não está com muita, assim, possibilidade de entrar ninguém novo, por enquanto, infelizmente. Atualmente, de servidor para desenvolvimento tem eu. No momento que a gente fez esse um ano, nós tínhamos mais, nós tínhamos uma bolsista desenvolvedora, mais uma contratada, que era analista, mas desenvolvia também, e tinha mais eu, então, éramos três, tinha mais uma web designer. Basicamente, da equipe que construiu o projeto só sobrou eu. E aí, continuou eu para manter, para desenvolver os novos projetos. Tenho um bolsista que está me ajudando para tocar os novos projetos, de preocupação para passar esse tipo de conhecimento, a gente tem alguma coisa de documentação, mas isso não é muito uma preocupação da universidade. A universidade se deixa colocar a responsabilidade em cima de uma pessoa só. Então, às vezes, eu digo, se eu sair, eu não sei o que acontece. Alguém tem mais alguma pergunta? era HTML puro, então, não tinha SMS nenhum o processo de passar. O processo de migração, basicamente, foi na mão, foi em tanto quanto doloroso, a gente está até acostumado a passar por isso, a gente teve também processo de migração dos nossos vários sites de plano 3 para plano 4, boa parte na mão. Então, é isso mesmo. Oi. Eu sou o Guilherme, eu sou o Guilherme, eu sou o Guilherme, eu tenho uma situação conhecida com essa no site, para dizer, a gente tem tanto PHPL ou PHP de 1950, e a gente tem isso mais com uma questão política que com uma questão tecnológica. E funciona, porque ninguém vai mexer nisso, e quando a gente mexer nisso, vai ser um grande nível de cobras, e a gente vai ter que integrar o sistema acadêmico, que a gente vai ter que garantir que tudo funciona, a gente funciona com valência, mas o nosso site não funciona em recursos, no sentido de um site estático, ou a parte do mundo não vai ser conseguido pegar o perigo, não quer de funcionar. Mas isso é o que é a infraestrutura de vocês, qual é a grande mudança entre o site ativo e o site novo? Ah, quem pode falar de infraestrutura é o Foscarini, infraestrutura não mexe, a única coisa que eu não faço. O site anterior era a ASP, no servidor Windows, e a atualização era a FTP, tinha uma certa edição no HTML para colocar, não queria voltar lá na página, colocar um aviso embaixo, um aviso em cima, só isso, e a notícia era PHP, no outro servidor Linux com o iframe, era uma bagunça. Aí para o Plone, a gente começou com uma máquina para o ZODB, duas para clientes e mais duas máquinas para Varnish, e isso atrás do Nginx com o Proxy Reverso. Só que isso é demais, a gente colocou porque o Plone 3 era lento e o Plone 4 não teve problema porque o cache foi bem feito, o produto de caching do Plone 4 funciona bem. Então, o que tem hoje é o Proxy Reverso na frente e um servidor que tem um Varnish e dois clients de Plone e o Zelle Server, tudo na mesma máquina. Então, a gente tem uma máquina virtual com 3 GB de RAM, 20 GB de disco, mantendo esse site, só o site da URGS, a gente deixou só ele nessa máquina para não ter concorrência de recursos, não brigar com algum produto mal comportado. Então, a gente está numa máquina só, a princípio. E na frente dela tem o Proxy Reverso. Mas foi uma mudança grande porque antes era um servidor Windows que já estava lá desde 2004. E aí a gente fez essa mudança para criar o Virtual Host, para criar o Proxy Reverso e colocar o conteúdo fora dessa máquina. E esse processo de mudança foi ampliado ou você encontrava uma das dificuldades políticas, técnicas? O pessoal político, quando eu dizia para eles, o teu site não vai mais ser CPD, URGS, BR, mas não pode, não quero isso, eu quero continuar acessando. Se tu faz um redirect para ele, ele nem percebe. Então, o usuário, a gente doutou como uma política dizendo, todo mundo é www.urgs.br barra alguma coisa. E o usuário, na verdade, ele nem percebeu, porque para ele, ele continua acessando pelo Virtual Host, pelo endereço antigo, e estando confortável para nós, a direção do CPD, eu expus para eles que ia ser feita essa mudança, eles disseram, tá, o usuário não vai perceber? Não. Então, não tivemos reclamação quanto a isso. Agora, se tu quebra o redirecionamento, ele vai reclamar. qual foi o problema? A intranet tinha um certificado auto-assinado, uma C interna. Aí, faz uns dois anos, a gente comprou um certificado asterisco, o URGS-BR e parou de ter esse problema. Mas, naquela época da migração, existia ainda o certificado auto-assinado. Eu achei bem interessante. Há um tempo, eu acompanho a página de vocês, uma referência, assim, em termos de universidade no Brasil. A UFBB, Maraíba, de uma pessoa, e lá, a gente fez a migração no meio de 2010. Só para ilustrar, eram semelhantes, também, não chegavam a ser em HTML, mas no YouTube, básica, a página. E, o que demorou mais foi com cada setor se aprimorar, essa questão, não sei o que atualiza, biblioteca, curso, e algo mais. Acho que isso não ficou muito abrangente, porque o que é atualizado no portal, Opa. Não, então, assim, o que a gente faz? Além da, a gente tem essas informações que vêm de banco, as notícias são gerenciadas pela SECOM, a Secretaria de Comunicação. Por exemplo, informações de biblioteca, esse tipo de coisa, a gente não colocou direto no site. Então, a ideia foi que o portal seria um portal de entrada. Algumas informações a gente coloca, as informações mais importantes. Mas aí, a gente trabalha, então, da gerência de conteúdo é na questão da hospedagem. Então, a gente não tem um site unificado. Então, cada um se vira, mas não é tanto no site da URGS, não é tanta gente que põe o dedo ali. Mas que são de eventos? Vocês lidam com o nome? Os eventos, daí também tem um grupo específico que tem permissão para colocar lá. A gente trabalha com alguns grupos de permissão e aí eles podem atualizar os eventos ali. A gente não, assim, os mini portais. É tudo automatizado. Então, basicamente, o que é atualizado ali? O que é atualizado ali são principalmente as notícias. Além disso, o que a gente tem? Eu tenho, acho que é aberto no meu browser o site. A gente tem, assim, além da parte das notícias e do, por exemplo, o cardápio do RU, que é semanal, a gente tem aqui os vídeos da TV, que isso vem por um... a gente usa a JSON para mostrar, também de forma automática. A gente tem o rádio, que é automático também. E tem duas coisas que não é tão automática assim, que são aqui, a editora e o jornal, que são portlets. Então, a gente atualiza esses portlets sempre que tem a necessidade. Normalmente, o da editora é semanal, o do jornal é a cada dois meses. Mas, normalmente, a página se alimenta pela SECOM. Oi. o da universidade da Lagos e o site de vocês foi uma inspiração, uma versão de conversão. E se vocês fazem sites também das unidades, no caso, qual são as unidades físicas ou matemática? É, a princípio, não. Porque, justamente, a gente tem equipe muito pequena. Então, a gente disponibiliza a hospedagem, eu vou falar sobre ela amanhã. Essa hospedagem tem sites pré-definidos, sites, desculpa, não, temas pré-definidos. então, é para ficar bem parecido com o site da URGS e ser de fácil gerência. Óbvio que, eventualmente, a gente pode fazer algum que outro site. Mas, a princípio, não, a gente não tem perna para isso, não. O que a gente tem agora como projeto ainda em desenvolvimento, a gente tem projeto de padrões de sites para a pós-graduação, que a gente vai trabalhar com os web services para fazer com que esses sites sejam alimentados. Então, a gente vai gerar sites pré-prontos, já pré-alimentados com os dados dos programas de pós-graduação na universidade. Não sei, mais alguém? A gente tem... na criação do nosso portal na Universidade do Trabalho, a gente também deu uma pesquisada em todos os lados de pesquisa, e principalmente na de vocês. A gente pegou vários elementos. E, assim, o site que está hoje, vocês modificaram muito o código ou foi só um diálogo mesmo? Foi. Basicamente, a gente não teve muita modificação. a gente teve alguma coisa de diazo. Opa, desculpa. A gente, por exemplo, aqui é uma parte que, no início, esses links de vestibular não existiam. O e-mail, o aluno e o servidor, eles não eram visíveis, a gente descobriu que o usuário não estava enxergando eles, a gente deu destaque. Teve criação de algumas páginas novas, como, por exemplo, de urgs em número, mas de código mesmo não teve muita modificação. Assim, template, script, não teve. muito pouco. Mais alguém? Então, é isso, pessoal. Obrigada. Se vocês quiserem eu voltar por aí até domingo, se quiserem falar comigo, pode falar comigo em qualquer momento e amanhã vou falar sobre hospedagem. e amanhã. Obrigado. Obrigada. E aí,